E a presidenta Dilma Rousseff indicou hoje Rodrigo Janot para o cargo de Procurador-Geral da República. Procurador da República desde 1984, Janot é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em Direito do Consumidor e Meio Ambiente. Em nota, a presidenta Dilma disse que considera que Janot reúne todos os requisitos para chefiar o Ministério Público com independência, transparência e respeito à Constituição.